Bom gente, vamos falar de saúde. Dr. Luiz Jorge Moreira, ele é infectologista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Andréia. Novamente, obrigado pelo convite, muito obrigado. Bom, 29 de julho, a gente está encerrando um mês muito importante, que tem uma cor de alerta, que é o amarelo. E a gente vai explicar para vocês que mês é esse, para poder comentar aqui com o doutor. Olha só. Uma doença silenciosa. Os primeiros sintomas geralmente demoram para aparecer. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente mais de 500 mil pessoas convivem com o vírus C da hepatite e ainda não sabem. A infecção pode ser transmitida pelo contato sexual ou por via perinatal, ou seja, de mãe para filho, durante a gravidez e no parto, pelo compartilhamento de seringas e agulhas. E até mesmo pelos alicates de unha ou objetos cortantes, que ocorrem na maioria das vezes pelo descuido desses profissionais que acabam tendo contato com sangue. A expectativa é que cerca de 50 mil pessoas com o vírus sejam tratadas pelo Sistema Único de Saúde. O cantor Michel Teló, embaixador do movimento Vacina Brasil, também deixou um recado importante sobre a vacinação. Quantas doenças a gente pode prevenir através da vacinação? E esse mês é o julho amarelo, que aí a gente está falando de prevenção, a vacinação contra as hepatites. Fique atento aos sintomas da hepatite C. Mal-estar, vômitos, náuseas, pele amarelada, dores musculares e perda de peso e muito cansaço. Algumas pessoas descobrem que estão com a hepatite por meio de exames de sangue de rotina. O SUS dispõe de um teste importante para o diagnóstico da doença, mas que só é indicado caso a pessoa pertença a um grupo de risco, como usuários de drogas, tatuados e pessoas que praticam sexo desprotegido. Tá aí, tem que estar atento e a vacinação ainda é um meio de prevenção, né, doutor Luiz? Sim, esse mês a gente teve uma programação bastante intensa falando das hepatites e a gente encerra o julho amarelo aqui com chave de ouro no teu programa, né? Ai, que bom, importante. A gente tem que lembrar que são três hepatites principais, hepatites virais principais que a gente tem que comentar, né? A, B e C. O vídeo já falou... O modo de infecção é o mesmo? Não, não é. O vídeo já falou muito bem sobre a hepatite C, que é a que mais nos preocupa, né? Porque é uma hepatite que ela é normalmente silenciosa. A pessoa adquire ela tendo contato com sangue contaminado. Isso vai acontecer, as pessoas que receberam transfusão sanguínea anterior, na década de 90 ou antes, as pessoas que têm contato com alicate de unha. Eu já tive casos de paciente que pegou hepatite C com alicate de unha em salão. Então a gente sempre orienta para a pessoa levar o próprio alicate, né? Usou óleo de droga injetável. Mas além da hepatite C, que é a mais séria, a gente tem a hepatite A e a hepatite B. A hepatite B, ela nos preocupa bastante porque a transmissão dela é basicamente por relações sexuais. A pessoa tem relações com uma pessoa que já teve hepatite B, né? Que a hepatite B está no organismo dela e acaba se contaminando. Entendo. E a hepatite A, que ela seria a menos pior de todas, ela é contraída por alimentos contaminados. Aí não tem a via sexual, não tem importância. Tem, assim, o problema do alimento estar contaminado. Sabe, a gente está numa região que nós temos a questão dos rios que banham aqui. Principalmente o Vale do Ivaí, que é o Rio Ivaí. A minha família, ela foi criada nessa região e a grande maioria dela é portador do tipo de hepatite, que é a viral. Qual que é essa que pega na água? É a B? É a hepatite A. Ah. Hepatite A, água e alimentos contaminados. Então, uma verdura mal lavada, água contaminada com fezes. Esse tipo de situação, você tinha muita criança com hepatite A antigamente, que a pessoa chamava de tirissa. Isso! A criança está com tirissa. É a hepatite A. Hoje em dia a gente não vê mais isso porque a hepatite A já está no calendário de vacinação. Então, as crianças que nascem agora tomam essa vacina. Mas muitos adultos não tiveram esse contato. Então, eu faço o exame de hepatite A para todos os meus pacientes adultos, para saber. O que teve a doença está protegido e não vai ter problema nenhum. O que não teve eu mando vacinar. Legal. Aí vamos, então, falar dessas pessoas que são portadores do tipo de hepatite C. Tratamento é assim? Sim. Tanto a B quanto a C tem tratamento. O mais importante é o diagnóstico precoce. Essas duas, a transmissão é por instrumentos contaminados, ou pelo sangue, ou pela relação sexual. E elas vão afetar basicamente adultos. Então, quando a gente está lidando com adultos, a gente também faz o exame para detectar se tem hepatite B ou hepatite C. E a gente pode realizar tratamentos que chegam até a curar. O tratamento de hepatite B não chega a curar, mas controla a doença e a pessoa vive como se não tivesse. Hepatite C tem já há três anos um tratamento disponível no Ministério da Saúde. Esse tratamento pode sim curar a hepatite C. Então, é uma doença muito grave, que leva a cirrose, leva ao câncer do fígado, mas que, se a pessoa descobrir a doença, ela consegue receber o tratamento. E o melhor, quem dá o tratamento é o Ministério da Saúde, o tratamento é gratuito. Então, tem que aproveitar, sim, inclusive, esse final de semana, a gente teve um mutirão, né, para esse diagnóstico. E a Nádia vai trazer as informações para a gente, olha só. No dia de combate à hepatite, quem passou aqui pelo Parque do Ingá, teve a oportunidade de fazer o teste rápido contra a hepatite, que diagnóstica também a doença. Ao todo, foram disponibilizados 600 kits de graça para a população. Para falar mais sobre isso, eu estou aqui com o Edio Martelo, que é governador distrital. Governador, boa tarde. É uma oportunidade tanto para as pessoas. Boa tarde, Nádia. Sim, esses 600 kits foram somente aqui em Maringá. Nós estamos atendendo hoje 53 cidades na região do meu distrito, que compreende a região noroeste do Paraná. E em todo o Brasil, o Rotary está fazendo esse trabalho de prevenção de doença. Nós estamos tentando detectar as pessoas que têm essa portadora desse vírus, dessa doença, que nós possamos combater. Isso é o trabalho que o Rotary faz no Brasil e no mundo. Além disso, o Rotary também combate outras doenças, como a polio. Nós estamos hoje trabalhando fortemente para erradicar a polio no mundo. Nós temos hoje, faltando apenas dois países para erradicar completamente a polio no mundo. A hepatite é uma doença silenciosa, né? Por isso o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, né? Sim, muitas pessoas morrem sem saber que é portadora dessa doença. Então o Rotary, através dos companheiros rotarianos, que têm por objetivos, né? Trabalhar em prol de erradicação de doenças e outras atividades para a comunidade, está tentando fazer com que essas pessoas, quem sabe, se tenha doença ou realmente, se porventura, possa ter ou tenha algum indício de que ela venha a se instalar em seu organismo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Destaque. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 400 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença e apenas 5% dos casos são tratados. Eu volto com você aí no estúdio. Olha, então nós temos uma grande parcela da população que tem a doença e não sabe, né, doutor? Sim, a imensa maioria dos pacientes não sabe que tem a doença. Isso acontece semanalmente no meu consultório. Uma pessoa que numa doação de sangue descobre, porque quando você doa o sangue, o seu sangue é testado para isso, ou que numa campanha como essa acaba fazendo o diagnóstico, né? Não pode passar despercebido disso, não. Não pode passar despercebido. O próprio Conselho Federal de Medicina orienta que todo mundo tem que fazer os exames de hepatite, AIDS e sífilis anualmente. Olha aí. Então é algo para se chamar atenção. Quem vai fazer os exames de rotina, pede para o médico também os exames de hepatite. É importante, porque se você descobrir precocemente, você consegue até curar. E depois de descobrir num estágio mais avançado, aí vai ficar mais difícil o tratamento, e podendo levar a outros casos, a outras doenças. Aí com o fígado ruim, não tem remédio que funciona. Porque é no fígado que é metabolizado todos os medicamentos. Às vezes você tem um outro problema e por causa da hepatite, aí você vai ter dois problemas ou mais, né doutor? Justamente. A cirrose e o câncer no fígado que são as principais consequências das hepatites. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente. Eu que agradeço.